Seguinte, rapaziada, antes desse vídeo começar, saibam que o pai não é Brony. My Little Pony, talvez uma das séries mais famosas da história. Não mente pra mim, seus pais devem lembrar dos desenhos clássicos e você deve lembrar de My Little Pony, Amizade Mágica, os YouTube Poops que faziam há bilhões de anos atrás, o vídeo do Sr. Wilson. O que vamos fazer? Oxe, cadê a explosão? Ou então, você deve lembrar dos Brony, que não são o assunto desse vídeo, mesmo que eu possa ficar falando por 3 horas sobre as barbaridades que eles fizeram. Enfim, você conhece My Little Pony, e como todo desenho que fica famoso, sempre existe uma creepypasta que vai acompanhar ele. No caso de My Little Pony, existe muito material grotesco na internet que, sinceramente, me faz duvidar da índole de quem assiste esse desenho. Mas hoje, eu vou falar especificamente de My Little Worms. Essa série ficou muito famosa no TikTok e um inscrito me recomendou dar uma olhada e falar sobre o assunto. E aqui estou eu, fazendo um vídeo sobre. Bom, um pequeno aviso antes que eu comece a falar de My Little Worms. Essa série é praticamente uma light novel. Ou seja, é texto atrás de texto, rapaziada. Se bem que boa parte das mídias de horror que eu trago para o canal também são texto atrás de texto, mas, enfim, esse não é o ponto. A parada é que essa história é contada por meio daquelas imagens que você consegue colocar no TikTok. Inclusive, esse é o arroba do criador. E bom, a maior parte do vídeo vai ser estática. Um pequeno resumo para você que nunca assistiu My Little Pony à Amizade Mágica se situar nesse universo. A história se passa no reino mágico de Equestria, onde acompanhamos um grupo de pôneis. A protagonista é a Twilight, que solta magia e, se depender do diretor, ela vira um mago do Dark Souls. O nível de poder dela vai para níveis inimagináveis. Acompanhado dela, temos suas amigas Heritage, Fluttershy, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Applejack e um elenco com milhares e milhares de personagens. Pois, afinal de contas, temos que vender brinquedos para o público geral. My Little Worms se passa no universo de My Little Pony à Amizade Mágica, como eu já disse antes. O que faz sentido, já que essa é uma das séries mais atuais e que também fez um sucesso assustador, fazendo parte da infância de muita gente. Só que agora, com uma temática bem apocalíptica, pois pega esse universo fofinho e mágico que conhecemos e coloca um tipo de verme desconhecido para dominar e destruir tudo, até que encontrem uma solução para o problema. Essa é a premissa de My Little Worms, a destruição da temática original para algo sombrio e grotesco. Os pequenos vermes que habitam o meu corpo. E se prepara que várias situações nojentas vão aparecer aqui. Vamos lá, pois esse é apenas o dia 1. O primeiro dia se inicia com o Twilight dizendo que o comportamento dos outros pôneis está estranho. Eles estão violentos, com muita fome, insônia, irritação e por aí vai. Ela está bem exausta, pois ela é uma princesa e ela precisa suportar esse fardo nas costas. O fardo de ter que cuidar da integridade de Equestria. Vemos até que o chifre dela está bem gasto e isso aconteceu porque ela está há muito tempo tentando encontrar um feitiço para reverter toda a situação e agora ela precisa descansar para poder tentar mais vezes. Enfim, o reino está ruim e a sua princesa está exausta. Que ótimo primeiro dia. Twilight passou alguns dias pesquisando sobre o que poderia ter causado o novo vírus, além de observar o comportamento dos seus amigos que estava bem diferente. Uma delas, a Heritage, tinha desenvolvido uma enorme mancha no seu olho e se recusava a dizer o que tinha acontecido com ela, além dela estar muito estressada ao ponto de arrancar mechas do próprio cabelo. Twilight relatou alguns comportamentos e sintomas dos pôneis. Estresse, fome, insônia, alucinações, demência, irritação, manchas pelo corpo, dores corporais e no final, a decomposição do corpo. Mas isso é só uma hipótese, já que esse item está arriscado. No dia seguinte, Twilight vai visitar Heritage para ver o seu estado, e ao chegar em sua casa, parecia estar tudo bem com ela. Heritage até diz para a princesa não se preocupar e que os outros precisavam de mais ajuda, e finaliza perguntando se Twilight viu a sua gata. Essa gata? Twilight diz que não a viu e já parte para a pergunta sobre as manchas na pele de Heritage, mas do nada a tela fica escura e Heritage parece se irritar, perguntando o que você está insinuando. Logo depois, ela volta ao normal falando de boa com Twilight, como se não tivesse percebido quão estranho toda aquela situação havia sido. Twilight percebeu durante a conversa que tinha algo mais estranho ainda com Heritage. Vermes estavam saindo de um de seus olhos, devorando ela de dentro para fora e confirmando que a infecção não parava de avançar. A razão pela qual a Heritage arrancava os seus cabelos estava clara, era por causa dos vermes em sua cabeça. Várias dúvidas se passavam pela mente de Twilight, mas a principal era se a infecção era transmitida pelo contato, e se fosse por isso, ela já estava infectada há muito tempo. Ela se lembra de como Heritage perguntava sobre a sua gata, e quando ela estava indo embora da casa de Heritage, ela viu essa cena. Tudo que passava pela sua mente, era que Heritage havia devorado a própria gata. Alguém começava a se aproximar de Twilight, e era Fluttershy. Ela clamava por ajuda, diziam que ela estava infectada, mas ela não apresentava nenhum sintoma. Ela disse que estava com a Pinkie Pie ajudando ela com as coisas da padaria, até que a Pinkie começou a gritar com ela, perguntando sobre o seu ferimento na pele. Só essa fala já deixou a Twilight com um sinal de alerta. Ela pergunta onde é que a Fluttershy tinha conseguido aquele ferimento, fazendo com que a pônei ficasse muito nervosa. Então, pra sair daquela pergunta, Fluttershy diz que a Pinkie tentou morder ela. Pinkie Pie dizia que sempre quis saber qual era o sabor de outro pônei, e olhava pra sua amiga como se ela fosse um pedaço de carne. Fluttershy fugiu da padaria, e logo depois encontrou a Twilight e o Spike, o que nos traz para o momento dessa conversa. A Twilight não engole essa história. Ela queria saber de onde tinha vindo o ferimento da Fluttershy, mas a mesma se recusava a falar a verdade. Parecia que ela tinha medo do que poderiam fazer com ela. A princesa diz que provavelmente estava infectada junto do Spike. Ela sentia muita fome faz tempo, e o Spike estava com as mesmas manchas que a Harriet tinha no corpo. Além de que ele não conseguia falar, parecia que suas cordas vocais tinham sido destruídas. Ele até tenta formular uma frase, só que com muita dificuldade. Do nada, Spike começa a vomitar uma quantidade imensa de vermes. E esse era o motivo pelo qual ele não conseguia falar. E a Twilight, vendo aquela cena, sente fome. Ela ainda pergunta se podia comer aquilo. Voltando pra casa de Harriet, ela tá muito, mas muito pior. Seu corpo tá se deteriorando em um nível absurdo, e pra piorar, a Pinkie Pie tinha ido pra casa dela. Pinkie dizia que tava morrendo de fome, e Harriet fica com ódio perguntando se estavam insinuando que ela devorou a sua própria gata. Só que esse momento é cortado, porque Pinkie Pie morde a sua própria amiga, arrancando um grande pedaço da sua pele e aumentando o grau de infecção de Harriet pra níveis mais elevados. O que é interessante de toda essa situação é que em nenhum momento falaram sobre a gata de Harriet. Ela que tirou essas conclusões, mostrando que o estado mental delas só tava indo pra casa do caralho, tava piorando ao decorrer que os vermes consumiam o corpo dela. Sobre a Pinkie Pie, eu não preciso nem dizer nada. Ela é uma ameaça geral pra todo o reino. Twilight e Spike resolvem se isolar por estarem infectados, porém mesmo assim continuaram investigando uma possível cura. A Fluttershy não podia ficar naquele mesmo local, já que pelo visto, ela não parecia tá infectada, mesmo depois de ter sido mordida. A história muda pra Rebel Dash que tá voando há dias e por conta disso, não tá infectada. Mas isso gera um pequeno problema. Ela não dormiu por todo esse tempo, e isso resultou em uma eventual queda em alta velocidade. Ela quebrou algumas patas e também as suas asas. Em resumo, só com o Reza e muita sorte pra sair daí com vida. Vemos agora a situação de Applejack, que se isolou em sua casa desde o primeiro dia. Ela diz que está sozinha, não sabe pra onde a sua família foi e a última vez que os viu, foi antes dos pôneis ficarem loucos e atacarem uns aos outros. Ela escuta um som alto do lado de fora e se pergunta se é uma boa ideia verificar. Só que ela percebe que era a Rebel Dash e decide abrir a porta. Lembrando que esse trecho foi decidido por votação, tinha a opção de não abrir a porta pra Rebel Dash. Vão ter situações que a comunidade vai escolher, agora se essas escolhas vão ser boas ou ruins, eu prefiro nem comentar. Applejack diz que o Raybon poderia ficar ali e que seus ferimentos seriam tratados, mas com condições, ela deveria ficar em um cômodo à parte e se houvesse alguma tentativa de ataque, a Applejack não ia hesitar em se defender. Voltando pra Fluttershy, agora ela estava sozinha e precisava ir atrás de uma cura. Ela revela que seu ferimento havia sido causado por um de seus animaizinhos, o Angel, que acima de tudo também estava infectado. Porém como estamos vendo, a Fluttershy parece estar muito bem mesmo depois de ter sido mordida, mostrando uma certa imunidade à infecção. Ela realmente estava com medo de falar sobre isso com a Twilight, pois não queria virar um rato de laboratório. Voltamos pra casa da Heritage e esse é o local da série onde mais acontece desgraça. A pônei tinha virado um amontoado de carne jogado no chão. Pinkie Pie havia devorado a sua amiga quase que por inteira, mesmo que a maior parte do corpo estivesse lotada de vermes. Voltando pra Rebel Dash e Applejack, ambas estão comentando sobre a Pinkie Pie. Rainbow cita que ela ficava perguntando sobre a gata de Heritage mesmo antes de tudo isso acontecer. O que levanta uma dúvida se realmente foi a Heritage que devorou o felino. Pinkie Pie, logo após devorar a Heritage, recobra a consciência por alguns instantes. E tem alguns flashbacks sobre o gato da Heritage. Logo depois, ficando em dúvida se matou a sua amiga por causa do gato. Ainda existem várias dúvidas sobre o que realmente aconteceu nessa casa. Mas, enfim. Ela diz que a Heritage não vai ser a única até a verdade retirada do estômago. Pinkie Pie iria fazer a mesma coisa com o rato de esgoto da Fluttershy. Talvez se referindo ao Angel. Bom, já se passaram alguns dias. Pinkie Pie já se tornou um monstro sanguinário. Fluttershy virou a linha de frente do reino pra procurar uma cura. Applejack e Rainbow Dash vão ficar escondidas até a poeira baixar. E a Twilight... Bom, é... A Twilight praticamente virou... Nós dá o... Presa em quarentena junto com Spike, Twilight ainda tinha um resquício mínimo de consciência. Ela ainda fazia anotações do que estava acontecendo, mas... Cara, essa daqui não é a mesma pônei nem aqui, nem na Poneilândia. Desde que Fluttershy foi embora, os vermes começaram a me comer por dentro. Parecia que era questão de horas. Então, se alguém infecta você, você tá totalmente perdido. Eu suponho que depende de como o outro está infectado. O grau disso também afetaria o outro pônei. Mas o Spike também foi infectado. Então eu tava vivendo com alguém infectado. Alguém infectado me atacou. E eu passei muito tempo com alguém suspeitosamente infectado. Ou seja, em resumo, a Twilight disse que nunca teve chance de não ser infectada. Era questão de tempo pra isso acontecer. E agora, ela tava maluca. Ela comia partes dela mesma. E se vocês notarem, o Spike já tá cego. Pois simplesmente, a Twilight comeu os olhos dele. E além disso, as princesas do reino, a Luna e a Celestia, haviam deixado toda aquela situação nas mãos da Twilight e das amigas dela. Enquanto as duas foram pra praia tomar água de coco e ficar relaxando na areia. Só a princesa Candice se manifestou pra ajudar e até agora, ela não tinha aparecido. Mais tarde, é revelado que ela tá sim naquelas bandas junto de Discordia e da Zécora. Onde estão fazendo o plano pra acabar com a praga que assola o reino. Mas por enquanto, os habitantes do reino teriam que sobreviver pelo máximo de tempo possível. Então, meus amigos, esse é o fim da nossa querida pônei. E também de toda equestria. Na verdade, não é bem assim. Twilight, mesmo em seu estado de loucura, ainda deu informações valiosas com esses vídeos que ela gravou em quarentena. Por exemplo, na parte 23, onde ela cita que os vermes são os causadores da fome assustadora dos pôneis. Isso é óbvio. Porém, isso acontece pois eles comem tudo que os pôneis ingerem. E quando não tem mais comida, eles começam a devorar o estômago do hospedeiro. Na parte 25, a Twilight diz que se os parasitas são removidos da área afetada, eles morrem instantaneamente e a área será simplesmente deixada com a ferida aberta. A menos que eles tenham colocado ovos lá e você não os removeu. Se a ferida continuar exposta, ela será infectada novamente. Então você tem que limpar e fechar a ferida pra ficar livre desse perigo. Essa é apenas uma maneira de parar a infecção, embora seja extremamente dolorosa. Ou seja, ainda existe sim uma forma de parar tudo isso. Mas dependendo do estado da infecção, você sai totalmente desfigurado do procedimento. Anyway, eu já dei o background geral das coisas e eu não vou falar da série completa, pois, meus amigos, essa história tem muitos capítulos. É sério. Que inclusive, até a data desse vídeo ainda estão sendo lançados. Pra ler tudo vai uma boa horinha e eu não vou cobrir tudo em apenas um vídeo, porque, cara, não ia ser nada dinâmico. Então pra contornar isso, eu vou citar as partes mais importantes e também interessantes como uma forma de resumo. Pois além dos elementos que eu citei, esse verme consegue fazer outras coisas no corpo do hospedeiro. Ah, e ainda tem que falar sobre o gato da Harriet que eu me recuso a falar o nome pra evitar um momento lá ele. Como eu disse, a Fluttershy incorporou o famoso Death Stranding e saiu por aí andando que nem uma condenada pelo mundo de Equestria procurando uma cura. Para o azar dela, a Pinkie Pie seguiu seu rastro e queria tirar um pedaço da sua amiga. E, meus manos, ela quase teve sucesso. Mas o que ela não esperava é que a Fluttershy simplesmente ia atravessar o peito dela com a A12 e ia fugir do lugar. Sim, a Fluttershy atravessou o peito da Pinkie Pie com a A12. Puta que pariu. Após a mordida, a Fluttershy encontra uma pônei chamada Starlight que a resgata, porém diz que não tem jeito pras larvas. Aquilo ia virar um ninho de vermes logo logo. Ou seja, as asas de Fluttershy tinham que ser cortadas. E é isso que é feito. A coitada teve as asas cortadas. Voltando pra Harriet, que vocês devem estar pensando Pô, porque tu ainda vai falar dela? Eu vou falar dela porque ela simplesmente conseguiu sobreviver depois de ser destroçada pela Pinkie Pie. Não me perguntem como. A criadora só queria que ela sobrevivesse e fez com que a pônei arranjasse um jeito de se costurar. Ela se costurou depois de tudo aquilo. Pelo menos pra dizer que aconteceu alguma coisa, ela ficou cega depois de... Depois de ser comida viva. Ela ficou cega. Harriet agora quer vingança contra a Pinkie Pie e vai caçar ela pelo reino inteiro. Mesmo que tenha sobrado só um corpo com um balaço no peito. Applejack e Rebel Dash saem de casa e começam a explorar aquele mundo juntas. Por enquanto nada aconteceu com elas, mas como as duas saíram de casa, elas agora estão mais suscetíveis a ficarem infectadas. Então se você gosta delas duas, já vai tirando o cavalinho da chuva, que a autora pode acabar com essas duas a qualquer momento. Outros pôneis que fazem parte da obra também aparecem, inclusive uma pônei chamada Sunset Shimer, que originalmente é do universo de Equestria Girls. Ela tá aqui porque a Princesa Celeste mandou um zap dizendo que a situação do reino dos pôneis estava complicada e era pra Sunset vir ajudar. Pô, ajudou demais, mano. Tá de parabéns, velho. A Twilight ficou mais doida ainda com os vermes agora comendo parte do seu rosto e se alojando quase por completo no cérebro dela. Além disso, o Spike morreu dentro daquele quarto. O desespero por uma cura fez Twilight realizar experimentos nele e a fome causada pelos vermes a fez o devorar em seguida. E detalhe, ela fez tudo isso consciente. Ela já não controlava mais as suas ações e se perdeu na própria loucura. Pelo visto, a Twilight é a única pônei passando por esse inferno. Só foi com ela que as larvas se alojaram no cérebro e não pelo corpo. E isso a tornou um caso à parte, assim como a Fluttershy. Enfim, ela não aguentou e fugiu da quarentena, se tornando um problema pra mais tarde. A Harriet chega a encontrar a Pinkie Pie. E é revelado que quem devorou a gata da Harriet havia sido a irmã mais nova dela. E tinha sido infectada no dia zero. Talvez uma das primeiras pôneis a serem infectadas. E além disso, a gata também estava infectada e se defendia da pequena pônei. Acontece um pequeno momento de reconciliação. As duas entendem um lado uma da outra e até recobram a consciência. Se lembram dos momentos juntas, onde ainda eram amigas. Momentos que foram perdidos em um estalar de dedos. Nada disso importava mais. As duas estavam praticamente setenciadas a um destino cruel. E é isso daqui que acontece. As duas se unem em uma forma grotesca. Um amontoado de membros de pôneis que formam uma criatura medonha. Parece muito algo vindo de The Forest ou de Fien Hanger. Que só mostra o quanto esse verme é desgraçado e ainda por cima tem um potencial enorme de evoluir. Melhores amigas que quase se mataram. Pra no final terem um momento de reconciliação. E depois apenas se tornarem um único monstro. Mas, pra tristeza de alguns, eu não vou falar de todo My Little Worms. Por motivos muito simples. Porque o bagulho tem mais de 50 capítulos e... Tem muitas escolhas de roteiro aqui que eu simplesmente não gosto. Só que eu não vou dizer que a obra é uma bosta por conta disso. Só não é pra mim. E isso é um bagulho que eu devo respeitar. Pode ser que essa série seja pra você. Como também não pode. O que mais me interessou aqui de verdade foi a construção do universo. Essa questão de vermes entrarem e consumirem os pôneis por dentro. As formas de acabar com eles. O fato dos vermes conseguirem evoluir. É dessa parada que eu gosto. Eu só não gostei e foi de umas paradas que fizeram parecer um bagulho bem seritim. Tá ligado? Tipo... Tipo Eipo Jack e Rainbow Dash ser canon aqui. Algumas partes da história continuaram ficando mais perturbadoras ainda. E começaram a tocar em uns assuntos que ficaram cada vez mais pesados. Parecia que eu tava lendo um Oyasumi Pum Pum da vida. E realmente começou a me incomodar demais. A história sempre foi pesada, perturbadora e chocante. Mas eu tenho uma crítica um pouco mais elaborada pra essa série. Violência ao extremo e situações muito perturbadoras não deixam a sua obra melhor. É preciso saber dosar e colocar em momentos específicos. Porque se colocar demais vai incomodar muito quem tá lendo. E principalmente vai ficar chato. Talvez esse seja o objetivo. Fazer quem tá lendo ficar incomodado. Tudo bem quanto a isso. Mas se o leitor ficar aborrecido quando tá consumindo a obra. Pronto mano. Acabou tá ligado? Pra muita gente isso daqui já é o suficiente pra dropar. Teve umas coisas que eu li nos capítulos de My Little Worms. Depois de terminar de escrever o roteiro. Que eu fiquei... Porra mano. É sério isso? É sério que esse tipo de coisa tá acontecendo? Pelo menos pra mim a obra se perdeu um pouco quanto mais foi avançando. Teve coisas que me deixaram meio pá das ideias. Mas como eu já disse antes. É provável que algumas coisas não incomodem você que vai ler. O que eu espero de quem escreve My Little Worms. É que tome esse projeto como experiência. E consiga melhorar os seus projetos futuros. E escrever uma história é muito complicado. Ainda mais envolvendo elementos perturbadores. E situações traumáticas. E além disso. Ninguém quer virar um uba espook da vida. Mas enfim. Eu não sei se esse tipo de evolução vai acontecer. Pois nos últimos dias. My Little Worms teve o seu perfil original completamente apagado. E eu acho que é questão de pouco tempo. Até que os perfis que repostam em outras línguas. Também sejam excluídos. O motivo disso tá escrito no perfil da criadora. Que em resumo diz que... Desculpe. Mas sinceramente. Eu tô entediado com tudo isso. Eu odeio My Little Worms. Eu fiz essa série pra entretenimento. Nunca pensei que ficaria tão famosa. Mas aos poucos. O entretenimento virou uma obrigação. Ela diz que passou por um trauma horrível em sua vida. Antes de criar a série. E quando começou a escrever My Little Worms. Foi meio que um suspiro. Deu uma leve amenizada naquela situação inteira. Só que aí veio o hate. Comentários maldosos que a deixaram muito mal. E família. Isso aconteceu em um intervalo de poucas semanas. Mas My Little Worms ficou famosa pouquíssimo tempo atrás. E a criadora já tá passando por esse tipo de situação. Lidar com hate é horrível. Agora imagina quando você tá fragilizado. A situação inteira vira um inferno. Ela ainda tinha dois projetos que queria trazer para o público. Mas depois de tudo isso. É muito improvável que essas histórias vejam a luz do dia. É uma situação muito chata. E é aquilo. Eu tenho certeza de que ela não quer ser conhecida por um único trabalho. Quando a gente cria conteúdo. Sempre queremos mostrar mais. Mas ainda temos que lidar com outro fato. As pessoas amam odiar as coisas. Sacar aquele hate. E dormir como se nada tivesse acontecido. Quando eu vi My Little Worms. Eu sabia que essa série ia ter gente amargurada batendo em cima. Gente batendo em cima de um bagulho que foi feito por entretenimento. Que foi feito para se divertir. My Little Worms tem sim os seus problemas. Mas tacar merda no autor não resolve nada. Além de criar uma obra que provavelmente nunca vai ter um final. O final em que o autor vai conseguir olhar. Ver os erros da sua criação. E tentar melhorar na próxima tentativa. Tudo o que eu desejo é melhoras para a criadora. E que ela evolua mais e mais como escritora. Que ela se recupere dos seus traumas. E traga histórias que farão tanto sucesso como My Little Worms. Mas a minha recomendação verdadeira. É que ela passe um tempo fora de um lugar tão venenoso quanto esse. Enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria mais apresentar essa história para vocês. Porém se vocês quiserem que eu faça mais um vídeo sobre. Eu não costumo fazer isso. Mas se esse vídeo for bem. Quem sabe. Compartilhe aí com seus amigos. Eu agradeço a todos os membros do canal. E a você que está assistindo até aqui. O meu nome é Dashikawa. E eu espero você no próximo vídeo. O meu nome é Dashikawa. O meu nome é Dashikawa. O meu nome é Dashikawa.